Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha massa de brownie. É uma massa que dá para a gente estar fazendo em casa, para a gente estar comendo. Ela é muito deliciosa, molhadinha e além de tudo dá para a gente estar fazendo também para a Páscoa, que vai ser um ovo que eu vou estar mostrando, vou estar montando, além de estar fazendo a massa do brownie, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu monto o ovo brownie para a Páscoa. A receita vai ser essa que está passando na tela, mas também eu vou estar deixando aqui na descrição para você estar voltando quantas vezes precisar e estar pegando a receita direitinho. Está bom para não estar perdendo nada da receita, porque cada ingrediente que a gente coloca faz muita diferença. Igual nessa minha massa, ela vai o café solúvel. Outra coisa que eu gosto de estar fazendo também é a manteiga. Eu gosto de estar derretendo primeiro a manteiga, deixar ela puxar bem, até acabar toda aquela água que tem na manteiga. Vocês podem também fazer com margarina, dá certo também. O aspecto dela fica um pouco diferente, mas dá super certo. Então, depois que eu derreti a minha manteiga, eu venho com chocolate nobre, tá bom? E acrescento diretamente na manteiga. Eu não preciso estar derretendo o chocolate, porque como a manteiga está super quente, ela me ajuda a derreter o chocolate, tá bom? E outra coisa, é essencial você estar utilizando chocolate nobre, chocolate bom. Esse eu utilizei o meio amargo, não foi fracionado, porque é essencial você estar usando uma marca boa para ter um gosto e uma aparência boa também no seu brownie, tá bom? Depois de estar misturando o chocolate com a manteiga derretida, a gente vai estar reservando. Automaticamente, a gente já vai partir para a próxima fase, que é estar levando os ovos com o açúcar para a batedeira. Nessa parte, é essencial a gente estar deixando o açúcar e os ovos bater bem, tá bom? A gente sempre abre a batedeira e desliga ela, na verdade, e de vez em quando verifica se não tem gruminhos de açúcar. Não houver mais gruminhos de açúcar é a parte que a gente sabe que já está boa e a gente pode estar partindo para a próxima fase da receita. Para saber se está bom, vocês abrem a batedeira, pegam um pouquinho nas pontas dos dedos e esfregam. Se não tiver gruminho, vocês sabem que já está bom a mistura e a gente já pode partir para o próximo passo. Depois dos ovos estarem batidos com açúcar, a gente já vem com o chocolate e a manteiga e a gente vai acrescentando na nossa mistura batida, para depois a gente estar misturando. Já lembrando, pessoal, para vocês que estão aqui pela primeira vez aqui no canal, não esqueçam de estar se inscrevendo, de estar compartilhando o nosso vídeo, tá bom? Deixando bastante like e os comentários também, porque a gente fica sabendo realmente o que vocês pensam do nosso canal, se estão gostando da receita. Então, é muito bacana você estar deixando os comentários, que assim que tiver a oportunidade, a gente já vai estar respondendo. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente sempre consegue responder. Nessa parte da receita aí, eu estou acrescentando o café solúvel, igual eu falei para vocês. No caso, ele me ajuda a apurar mais o gosto do chocolate, tá? Ele dá um sabor sensacional. Então, toda vez que vocês forem fazer brownie, experimentem colocar uma colherzinha de café solúvel. Esse daí eu estou usando o matinal, que é o mesmo que a gente utiliza para estar fazendo os docinhos de café, tá? Os brigadeiros de café. Então, quando vocês forem fazer, experimentem que vocês vão gostar bastante. Em seguida, a gente já vem com a farinha e o cacau. Já a gente coloca na peneira, sempre é essencial a gente estar peneirando, só para ficar uma massinha mais leve, tá? Então, é essencial a gente estar sempre peneirando. E eu acrescento também uma colherzinha de chá de sal, tá? O sal também ajuda a apurar aquele gosto, não ficar aquela coisa muito enjoativa. Então, ele ajuda a quebrar aquela coisa de muito doce. Então, também é bom você estar colocando a colherzinha de café. Em seguida, a gente já vai misturando, tá? Ela é uma massinha que fica bem pesada, mas é muito parecida com a massa do bolo de chocolate. Vocês fazem que vocês vão estar gostando bastante. Depois que vocês misturaram bem com o foyer, vocês podem estar pegando o auxílio de uma espátula, tá? Essa espátula de silicone, para poder estar retirando, limpando a lateral, para não estar ficando chocolate, açúcar no canto do seu bolo, tá bom? Como vocês podem ver, ela fica uma massa muito bonita. Eu costumo, quando eu faço as minhas massas, eu costumo estar colocando pedacinhos de chocolate. Gente, depois que eu aprendi a fazer essa receita, eu não mudei mais. É uma coisa que, tipo assim, entrou para o meu cardápio e não saiu mais de tão boa que ela é. Então, vocês podem estar misturando pedacinhos de chocolate, pedacinhos de nozes, castanha. O que vocês mais gostarem, vocês podem estar misturando. Eu só não misturei, porque como é para fazer casquinha do ovo de páscoa, então atrapalharia um pouquinho na hora de estar montando. Em seguida, eu já levo para uma forma, tá? Para a forma, eu forrei a forma com papel manteiga. É também sempre bom vocês colocarem papel manteiga e evitar muito desmoldante, porque depois vocês podem vir a quebrar a massa do brownie. Então, o papel manteiga auxilia bastante a gente. Essa forma, ela tem 35 por 35. Eu optei por estar fazendo a massa do brownie fininha, numa forma maior, porque ela auxilia na hora de estar fazendo as casquinhas do ovo. Depois de estar levando o forno a 180 graus, vocês vão deixar no forno por apenas 20 minutos, 25 minutos no máximo, gente. O brownie, ele não pode assar totalmente, senão ele fica totalmente seco. Então, você enfiou o palitinho, viu que saiu só sujo, tá ótimo. Tá na hora de você estar tirando o brownie. Para estar fazendo a casquinha do brownie, eu vou estar utilizando como medida da forma, eu vou estar utilizando a parte de dentro, aquela parte de silicone. A gente só apoia por cima do brownie. A gente tem que estar sempre limpando a faca, para poder não ficar repuxando, né, dando muita rebarba. Então, a gente vai limpando a faca. Se quiser molhar a faca também na água quente, ajuda bastante. Então, essa parte de silicone, eu faço a medida, ela dá certinha para estar fazendo o ovo de 350. Em seguida, a gente só faz a marcação e já corta para estar montando o ovo. Outra coisa também, pessoal, é se vocês puderem estar fazendo a massa do brownie um dia antes, é sempre bom ela estar descansada, deixar ela bem descansada. Ela descansar no mínimo de 6 a 12 horas, para evitar que essa parte de cima da casquinha, na hora que a gente for cortar, ela fique esfarelando, quebrando, coisas assim, né, porque é ela que dá aquele visual bonito no ovo de páscoa, até mesmo no brownie. Então, é bom a gente sempre deixar ela descansando. Essa parte é um pouquinho mais chatinha de estar cortando, né, porque a gente fica um pouquinho de receio de quebrar ou coisa assim, mas é super fácil e no final é super certo também. Essas partezinhas que eu estou cortando, na verdade, a gente nada perde, porque a gente pode estar recheando o próprio ovo com essas rebarbas que sobram, tá bom? Esse foi o aspecto dele, ó, ele ficou molhadinho, dá para vocês verem que ficou... Vocês não têm ideia de como que ele ficou bom e molhadinho. Agora a gente já vai estar montando a nossa casquinha, né? Vocês, com a ajuda do auxílio de uma espátula, vocês podem estar retirando ele, descolando do fundo, é fácil, não tem mistério, para em seguida a gente já estar colocando na forma e estar prensando. Não tem mistério nenhum, tá bom? A gente fica, às vezes, até com medo, para quem nunca fez, né, às vezes fica com medo, mas vocês apoiam a casquinha em cima da forma e já vai prensando. Tem uma parte que vocês vão ver que o brownie, ele, na verdade, ele até rachou, mas só que é uma coisa que dá para a gente estar consertando. Com o próprio pedacinho do brownie, em seguida a gente vem consertando ele, tá? Então vocês afundam o brownie. É bom, nessa parte, é bom vocês passarem um desmoldante. Aí sim eu aconselho vocês a passar um desmoldante, alguma coisa, uma manteiga, alguma margarina no fundo, só para te ajudar no auxílio depois de estar retirando a casquinha do brownie. Em seguida a gente coloca ele e vai apertando as laterais, tá? Vocês vão prensando ela só para dar o formato do ovo. Essa parte que fica de sobra na lateral, a gente, em seguida, depois a gente retira a rebarba, né, para ela ficar do tamanzinho do ovo. Aquele segredo que ninguém conta, que, como que a casquinha do brownie, né, que a gente fica na dúvida, como que a casquinha do brownie vai permanecer durinha. Essa parte aí a gente vem em seguida com o chocolate, né, derretido, pode ser fracionado ou pode ser também o nobre, o que você estiver utilizando aí para fazer as suas casquinhas de páscoa. Em seguida a gente faz uma camada bem generosa dentro do ovo do brownie, para estar segurando ele, para depois a gente estar levando para a geladeira, somente para estar endurecendo, para a gente estar montando o nosso ovo. Para desenformar, ele sai super fácil, tá bom? Ele não tem problema dele agarrar, então, por isso que eu falo para vocês passarem um pouquinho de desmoldante, um pouquinho de manteiga. Não precisa encharcar, porque a massa do brownie já é bem molhadinha. E olha, gente, como é que ela ficou. Ficou muito bacana, sem contar o sabor, né? Ela ficou muito boa, então, fazem comento aqui embaixo como é que foi fazer. Se vocês tiverem dúvida também de como fazer, vocês podem estar me mandando, tá? Que vou estar respondendo com todo prazer. Em seguida é só a gente estar montando, gente, o ovo de páscoa, tá? O recheio vocês podem estar escolhendo. Eu escolhi aí, no caso, foi brownie, ninho e Nutella. Então, vai ser um dos ovos aqui do meu cardápio. A criatividade, a gente que escolhe, né? Que a gente tem que ver qual vai ser o do nosso cardápio. Vocês verem qual vai ser o melhor pra vocês. Vocês podem estar botando brownie com chocolate, brownie com ninho, brownie com Nutella. Então, tem uma variedade de coisas pra gente estar fazendo nessa páscoa. E fica uma das dicas pra gente. Pessoal, lembrando também pra vocês não se esquecerem de estar se inscrevendo aqui no nosso canal. É aos inscritos o nosso muito obrigado, como sempre. Vocês nos ajudam muito com os comentários, compartilhando, tá bom? Com as mensagens. Saiba que eu gosto muito de estar ouvindo a mensagem de vocês, de estar respondendo. Às vezes demoro, mas sempre respondo, tá bom? E lembrando também, pessoal, que estamos com um quadro novo aqui dentro do canal. O quadro se chama Homem na Cozinha, que é apresentado pelo meu esposo. Onde a gente vai estar trazendo receitas fáceis, né? Sobremesas fáceis, que dá pra gente fazer no nosso dia a dia. Então, entrem lá, compartilhem também. Se inscrevam no vídeo dele lá. E deixem seus comentários. Que ele vai estar respondendo, essa parte que vai estar respondendo vai ser diretamente ele. Tá bom? Então, dê essa força pra gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje de Páscoa. E fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.